Fala amante de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Falterino e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos com essa belezura aqui do Realme 7 Pro e olha só que celular bonito meus caros e a gente vai fazer o teste do Pokémon GO e eu vou mostrar para vocês aqui se o celular esquenta durante o jogo se a quantidade de FPS que ele roda e também a porcentagem de bateria que ele cai durante a nossa jogatina e como você pode ver o jogo já está aberto aqui, tem um Pokémon aqui perto que eu quero pegar olha só, está bem aqui perto, depois a gente vai lá e eu tenho que mostrar aqui para vocês também que tipo assim, esse canal vai ser excluído se a gente não bater os mil inscritos então por favor compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir porque a gente precisa bater mil inscritos ainda nesse mês para a gente bater essa meta e continuar com o canal porque não posso continuar com o canal se vocês não estiverem assistindo, se vocês não estiverem gostando se você está vendo esse vídeo, por favor, deixa uma curtida, um comentário e compartilhe para pelo menos mais uma pessoa aí para a gente bater os mil inscritos porque assim o YouTube vai saber que você está gostando do nosso canal e se você não está gostando, comenta aí embaixo o que você quer que eu faça para melhorar o canal aqui qual jogo você quer que eu jogue, qual será que você quer que eu traga aqui para mostrar para vocês e antes do Pentagame Play começar, vamos olhar aqui na bateria para a gente ver a porcentagem dela está em 58% e eu vou dar play aqui, aonde? Vou dar play aqui, ó vou dar play aqui do lado para a gente ver o quanto de porcentagem de bateria que vai cair durante a nossa jogatina, tá bem? então, olha só, estamos aqui com esse Pokémon aqui que eu quero pegar vamos pegar ele mais tarde, entendi e deixa eu aumentar o volume aqui eu não quero o RA aí, ó vamos ver se a gente consegue pegar ele com o abacaxi belê, belê acertei não, não deu vamos pegar sem abacaxi mesmo ó, joguei uma bola fora aí, ó o celular está com a temperatura normal ainda não esquentou e vamos ver se dá para a gente ver o FPS, né? aqui aí, 29 FPS vamos ver aqui quanto que está 30 FPS então eu acredito que esse jogo ele rode aí a 30 FPS talvez não rode mais do que isso vamos rodar uma Pokestop aqui e vamos partir para a porrada com esse carinha vamos para a porrada com esse carinha, vamos lá vamos com esses aqui mesmo não sei se eu vou ganhar mas o que vale a pena é competir e mostrar que eles não podem roubar os nossos Pokestops ó, super eficaz super eficaz vou matar, hein vou matar, hein já foi um vem o outro vem o outro pode vir aí, super eficaz já era já era já era hum matei e vou tentar jogar o Poderzão no outro antes do outro vir ah, morreu vai o Gairado o Gairado tem um ataque muito rápido ó, ó só no porradão não é muito eficaz mas o outro tem 7 mil 7 mil ó, lá vem o ataque proteção não deixa atacar vamos ver quanto está o FPS aqui aí, 30 FPS é isso mesmo 30 FPS eu acredito que é o máximo ele está dando mordida só na mordida só na mordida aí, aí, aí agora já era não tem escudo não tem escudo, galera e agora? hum, já era tchau, Gairado vem o Snorlax o Snorlax aqui é só tapão ai, ai, ai não é muito eficaz eu acho que eu vou perder, hein, galera nossa está na Rabiola já era já era não, não morri mata, mata, mata mata, 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 mata quase foi na Rabiola na Rabiola quase que eu matei foi por pouco foi por pouco foi uma ótima tentativa não vou fazer revanche, né então como vocês viram aqui dá para jogar tranquilamente o Pokémon GO no Realme 7 Pro funciona perfeitamente o gráfico está muito bonito olha aí e o GPS dele funciona muito bem olha só o meu bichinho está parado exatamente no mesmo lugar até agora não mexeu então isso quer dizer que o GPS dele está funcionando muito bem aqui, olha no Hoje cadê? 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 tá, não tem nada aqui então vamos ver para a bateria dele aonde que foi com 4 minutos de jogatina aí, 57% caiu um pouquinho de bateria o celular não esquentou então dá para jogar ele por horas aí sem ele esquentar e eu acredito que você vai conseguir jogar pelo menos umas 4 a 5 horas de gameplay com o Pokémon GO tranquilamente sem nenhum problema e se você gostou dessa gameplay se você quer que eu continue trazendo os vídeos aqui no canal compartilha esse vídeo aí para o máximo de amigos que você conseguir comente aqui embaixo e curta porque a gente tem que bater mil inscritos no canal e se a gente não bater mil inscritos infelizmente a gente vai ter que excluir o canal então só dependo de vocês para a gente continuar fazendo e trazendo mais vídeos para cá beleza? então é isso nos sinas sociais tem juiz até o próximo vídeo abraços